Eu acordaria e apanaria todo mundo aqui no centro de gente Eu sou um pouco que foi o que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sou um pouco que foi o que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu quero saudade da nossa relação A gente se sente que nos invita Com mais prazer A força se derfora de vontade E se derfora de vontade Eu tô com a saudade, eu tô com a saudade A gente sempre foi nozinho, eu não tô mais Com a saudade, eu tô com a saudade O Zaque, eu gostaria e a pararia Tudo aqui no céu, tô dizendo o Zaque Não vou sonhar porque eu venho aqui, não fiz Eu quero ser, eu sei, eu sei Não vou sonhar porque eu vou aqui, não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu vou sonhar porque eu vou nascer lá Se inscreve no canal no Rio Chama o rei, chega a curtir Tá igual a sério, mano Chama o rei, vou sonhar porque eu vou nascer Chama o rei, chama o rei